Foi por vontade, Deus, que eu vi por esta ansiedade Que todos os anos são meus, que a toda aquella saudade foi por vontade de Deus Que estranha forma de viver A este um coração Vida, perdida, ganha-me ao condeno Que estranha forma de viver Coração independente Coração grande Vendas do naive Vestes, perdidos entre a gente Teimosamente, sangrando Coração e de amor Eu não te adoro mais Parabéns para ti Seus anos por mais Porque tenho-me sem correr Eu não te acompanho, mãe Seus anos por mais Onde vais? Pai, deixa-te Que eu não te acompanho mais Obrigada